Sabe o que é o mais legal de brincar de faz de conta? Peraí, a lua fala no faz de conta? Aham, isso é tão legal! Poder imaginar o que quiser! Somos astronautas! Somos astronautas como o Chivas a jato! Hora de colocar a mente no espaço! Vamos cientistas, para a lua! É o mês de aventura nas estrelas, com o show da luna! Brilhante! No Discovery Kids e também no Discovery Plus! Brilhante!